Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vocês concordam com a expulsão da Kátia Paganotti na Fazenda 10 de 2018? Sim? Não? Comenta aqui e vamos de vídeo. Galera, é o seguinte, conforme já havíamos anunciado aqui, a Kátia acabou de fato agredindo o Evandro Santos e foi confirmada então, desta forma, a expulsão dela. Numa mesma edição foi expulsa a Nádia e agora a Kátia. Eu havia dito que, na minha opinião, realmente ela teria dado esse tapa no Evandro, haveria sim, de fato, uma agressão. No outro vídeo, a galera aqui, na verdade, comentou também que concordou comigo que houve agressão e, de fato, a Record também entendeu dessa forma. Portanto, Kátia Paganotti em uma atividade na piscina acabou agredindo o Evandro, dando uns tapas na cabeça dele, na verdade, e ela acabou sendo eliminada antecipadamente. Uma vez que ela seria eliminada na roça, ela estava aí atrás, nos números bastante atrás e, coincidentemente, ela foi eliminada, mas antes disso, sendo expulsa desta edição da Fazenda 10 de 2018. E vocês, o que acharam? Comente aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Aqui separamos só as notícias quentes, para você não ficar vendo notícias bobas. Aqui no canal é tudo Hot Notícias.